É impressionante como ele tá despachado, ó Sem Boa tarde galera, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem Estamos no teste com o Cronos Precision 1.8 2021, já falei um pouco dos pontos positivos e dos pontos negativos Já que abordamos também os mesmos pontos no vídeo do Cronos S-Design Que nós testamos há pouquíssimo tempo no canal Também testamos o Cronos Drive num passado recente E hoje eu vou fazer um resumo dos principais pontos positivos e dos pontos negativos do Cronos Precision E comparar um pouquinho com a versão 1.3 S-Design Bora lá, vamos nessa Eu não fiz o zero a 100 dele com etanol, que ele é bem mais esperto com etanol do que com gasolina Que vocês sabem muito bem O consumo tá marcando 17.8 do último tanque que nós fizemos o teste com gasolina Naquele circuito programado de teste Então pra você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações E dê uma olhadinha lá na playlist completa Nós fazemos testes de longa duração com o carro por pelo menos mil quilômetros Esse Cronos já atingiu a boa marca de 700 quilômetros rodados Tá com 24.044 Inclusive eu não tinha visto ali que o computador já tinha virado 24.000 quilômetros E 24.044 quilômetros E hoje fazer um resumo aí dos pontos positivos, pontos negativos Vamos fazer um 0 a 100 também com gasolina Pra vocês terem uma ideia de como ele se comporta E fazer um resumão geral nas vésperas do juízo final do show Nas vésperas do juízo final Vamos ver se o cara vai ou não vai Brigando com o outro e não ultrapassa Vamos ver como é que vai ser a dele aqui É, a suspensão dele é pra cidade Quantas vezes eu já falei isso, hein? Quando eu marco assim, deixo bem, bem marcado É porque realmente é muito bom Radarzinho a 40 Um monte de buracos sempre aqui Ele tem aquele mesmo barulho Como se fosse uma correia frouxa que tem no Renegade Aqui é um pouco menos evidente Acho que porque tá com gasolina eu tenho escutado menos Mas é o mesmo barulho, né? O mesmo motor Mesmo estilo de Aquele Parece um gato miando no meu motor Tem um Sonata aqui atrás Bem bonito esse carro Acho que é rebaixado, inclusive, essa versão Eu não teria coragem de rebaixar um carro desse Nível Você sabe que eu tenho vontade Muita vontade de ter um carro assim, sabe? Um Azira Mas é proibitivo pra mim E aí tem um fator desagregador Que é justamente Como eu tenho testado bastante carro Não tem Eu não tô tendo necessidade de ter um carro pra mim, né? Vai cair uma chuvinha aí Com certeza Este aqui é o calcanhar de Aquiles dele Essa retomada de velocidade letárgica para um carro com quase 140 cavalos E aí depois que embala Ele vai pegando velocidade muito rápido Mas aí carece de uma boa estabilidade direcional Que eu sempre digo Sonata vem num míssil lá atrás Ó Você tem que adivinhar O que o senhorzinho vai fazer Então Na playlist já temos o vídeo Do comportamento dinâmico na estrada Primeiras impressões Segundas impressões Pontos positivos Pontos negativos De forma geral Eu não me comprometi a fazer um teste de mil quilômetros Com essa unidade aqui Mas já tá quase Ficando Então eu tô Tô nesse mesmo Nessa mesma tocada aqui Tô deixando as coisas acontecerem Se é mil quilômetros Vai ser Ainda vou ficar mais uns dias com ele E depois vamos dar vazão Para um novo carro aí Para dar uma revolucionada aí Nos nossos testes Tentar achar um lugar plano Para fazer um zero assim E que seja em segurança Tentar achar um lugar plano 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 É a mesma coisa, é a mesma sensação que eu tenho do 1.3, né? Então você pega o 1.3, acha que ele vai ser um pouco mais esperto. Aí você fala, puxa, ele não é esperto, ele é meio letárgico, ele só anda bem quando pisa muito. Quando você estica além da conta, assim, e aí pra você andar um pouco mais rápido, você vai ter que ficar esticando o motor se você não tiver embalado, pelo menos aqui no caso do 1.8, né? Então você tem um comportamento parecido, proporcionalmente falando, proporcionalmente falando, entre o 1.3 e o 1.8. O 1.8 é a mesma coisa, você entra no carro e fala, poxa, 139 cavalos, ele vai longe, ele vai andar muito bem. E aí quando você vê, ele vai naquela dificuldade de retomar a velocidade e só realmente acelera, anda bem quando você eleva o carro além dos 4 mil giros ali. Então, por exemplo, aqui, como eu tô a 100 km por hora e o conta giros tá menos de 2.250 rotações, se você pisar ele vai engatar até uma terceira. Se você pisar rápido, ele vai engatar uma terceira. E ele tem também uma pouca comunicabilidade entre o pedal do acelerador e o câmbio. Então você acelera, às vezes, você quer acelerar com um pouco mais de disposição. Se você não pisar tudo até o final, ele não retoma, não reduz as marchas. Então ele vai na sexta, assim, meio devagar e tal. Então você tem que pisar com uma disposição grande já. Então quando você já tá acostumado, o que você faz? Você vai lá e pisa com tudo. Quando você não tá acostumado, você vai sentir um pouco mais de letargia no carro, né? Mas vamos usar um resumão. O cara não vê a polícia ali. Vamos ver. É, não tá aqui. Hoje tá mais na frente. Vou até reduzir aqui, ó. É 100 km por hora a velocidade aqui. Já passou, inclusive. Bom, vamos aos principais pontos positivos, pontos negativos e depois vamos fazer um 0 a 100. Principal ponto positivo do Cronos, automático, conforto, especialmente na cidade e na estrada também. Conforto de suspensão, um motor razoável, mas como principal ponto positivo tem conforto de suspensão, espaço interno, ângulo de abertura das portas, porta-malas enorme, visual, que pra mim é um ponto positivo, ele é bem bonito realmente o carro. Esse aqui tem rodas 16, tem as guias de LED na frente, bem bonitas. Retrovisor elétrico, vidro elétrico nas quatro portas, um painel bem bonito, multimídia pequeno, mas conduzente com o tamanho do carro. Outro ponto positivo, visibilidade. Então é um carro que você tem muita visibilidade aí pelos retrovisores externos, pelo interno também, apesar de ser um sedã, tem ali uma boa visibilidade dianteira e traseira. O acabamento do painel é bem bonito, apesar de não ser o melhor material, é bonito. E a sensação de um carro confortável, de uma forma geral. A iluminação dos faróis também é um ponto positivo, mesmo sendo biparábola do tipo halógeno, as lâmpadas são halógenas, ele é melhor ainda do que os concorrentes de entrada Onix Plus e HB20S, já que ali ambos mantêm farol monoparábola, que é indiscutivelmente inadmissível. É inadmissível um farol monoparábola em 2023, assim como o HB20 e o Onix. Então já não é o que acontece no Virtus, mas aí o Virtus seria de outro patamar. Aliás, o Cronos está sempre... parou um pouquinho no tempo em relação a isso. Como principal ponto negativo do Cronos, nós temos um excesso de plástico de baixa qualidade na cabine, o que eu acho que com o tempo pode ser que faça barulho, apesar de nessa unidade não ter feito nada de barulhos. Acho que pode realmente ficar ruim com o tempo. Uma coisa que incomoda realmente é a falta de estabilidade direcional em retas. Então mesmo em baixa velocidade, numa velocidade como essa, eu tenho que ficar contornando o volante, o que é ruim para mim. E o nível de isolamento acústico do motor, que nesse carro aqui é um pouco melhor, porque ele anda com giro baixo. Mas se você começar a acelerar um pouco, você já vai perceber que o barulho invade completamente a carroceria aqui, né? Em qualquer retomada. Assim como acontecia no S-Design, acontece aqui também. A diferença é que o motor gira mais baixo, né? Ele está girando muito mais baixo. Tenho que apertar um pouco o pé aqui, senão não vou chegar hoje ainda. Então os principais pontos negativos... O especial do ponto negativo para mim é justamente a estabilidade. Essa falta de estabilidade, de comunicação entre a direção na estrada, principalmente nessas velocidades aqui, já começa a ficar muito mais evidente. Para mim é sinceramente um ponto bem negativo. Motor 1.8, principais diferenças, né? Motor 1.8 gira mais baixo, então o S-Design sofria para andar nessas velocidades aqui. O motor gritava bastante aqui dentro. Diferente do Precision, que ele vai mais tranquilo aqui. E ainda vamos testar o CVT 1.3 para ver como é que ele se comporta. Tem regulagem de profundidade do volante, o que ajuda na sensação de conforto. Mesmo assim, ainda acho que continua com uma posição ruim de dirigir, especialmente nos motoristas um pouco mais altos. E aqui tem um descansa-braço central, né? Mas a sensação de conforto em si, ela é mais bem resolvida aqui por conta do motor que é mais potente realmente. Vai frear na curva, eu tenho certeza. Só pelo estilo de condução do cara, eu já sei que ele vai frear na curva. Se a curva é bem leve, ele viu ali à frente. Olha lá. Deixa eu te falar. Viu a curva, freou. Viu a curva. Viu a curva. Viu a curva. Viu. Viu. Acho que esse é 1.4 mesmo. Lembrando que estamos com gasolina, né? Não estou pisando tudo, né pessoal? Só retomando aqui a velocidade tranquila. Uma estrada inteira você andando pelos entroncamentos aqui da estrada. O carro batendo nos entroncamentos. Brasil, Brasil, né? É ó, então você na curva, você tem que segurar ele. Bastante influência de vento lateral também. Já estou quinta sozinho, uma subidinha. Agora decida, vai jogar sexta de novo. Brasil, 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 Brasil Amém. É, se você deixar aqui ele vai e pega 200, tranquilo. Tranquilo de motor, né? A geometria da suspensão e a suspensão em si não é tão confortável pra isso. Tranquilo de motor, né? Tranquilo de motor, né? Estourou o pneu ali. E o áudio foi embora, hein? Outro ponto positivo que eu acho bem bacana no Cronos é a lanterna de LED, né? É bem bonita mesmo. Freiozinho chiando aqui. Terceira, ó. É isso que eu falo pra vocês. Eu tava de sexta e eu já tô terceira. Quarta. Quinta. Tchau. 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 Já estou quinta na subida Vocês observam que pelo pulse e pelo nivus que nós testamos recentemente Como o motor turbo faz falta aqui Quem diria que a gente ia trocar o motor 1.8 por 1.0 turbinado O cara ao invés de entrar na minha frente ele vai lá pela lateral direita Na verdade a velocidade vai voltar lá frente O cara ao invés de entrar na minha frente Por exemplo, nessa condição o Argo 1.0 em quinta vai retomar mais fácil até 140 do que esse aqui Se eu não tiver no manual, né Se eu não tiver no manual dele HB20 atrás de mim 1.6 Então aqui eu já piso com desenvoltura Por isso que ele retoma rapidamente para a quarta Agora se eu fosse retomar devagar ele ia lento, lento, entendeu? Fica oscilando entre quinta e sexta Fox entrou na minha frente Esse aqui é um dos carros que mais dá diferença entre você andar devagar e rápido Isso mostra que o e-torque bebe além da conta mesmo quando você pisa bastante Não é tão proporcional Como na época dos carros carburados Você pisava, despejava combustível de uma vez só A medida que você vai andando bastante com o carro Você vai ficando mais tranquilo Acostumando com o comportamento dinâmico dele meio bobo Dando seta para a direita Entrando na pista da esquerda Olha isso Entrando na pista a direção com aquele peso, além da conta nas curvas, até um cara que assistiu os vídeos da playlist do Argo, falou, Rodrigo, eu não acredito que até que enfim alguém abordou isso aí, a direção do Cronos de Argo é extremamente leve na cidade, mas é uma pena, é muito leve, muito confortável de usar, na estrada ela progride, a progressão para melhorar o conforto e mais segurança, se tornou obrigatório ali no final dos anos 90, se não me engano, aqui nesse carro a progressão é muito grande, então a direção fica bem pesada na estrada, a ponto de você fazer uma curva, você tem que fazer uma força além do normal para você segurar ele na curva aqui. Não é uma direção suave para entrar na curva, você tem que ficar segurando um pouco mais forte assim o volante, quem tem aí e dirigiu outros carros sabe do que eu estou dizendo. Esse também vem para o canal, hein, HB20 Sedan. Ele dá uma esticadinha igual o Renegade, ó. Quando você troca de marcha, ele que faz esse, essa jogadinha aqui normal, pisei tudo, ó. Terceira, cortou com, cortou não, trocou com seis. Tchau, 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 tchau. CVT é a vida, viu? CVT do pulso é a vida, ó. Quarta, quinta e sexta, ele fica oscilando conforme você pisa aqui. Então quando você quer andar em uma direção mais esportiva, deixa no manual e vai embora. Vou fazer um teste de 0 a 100 aqui, ó. Parar aqui. Vamos parar aqui, ó. Acho que é o melhor ponto da rodovia para pararmos. O câmbio está no manual. Estamos com o ar-condicionado ligado. Desliguei agora. É, aqui vai ser difícil sair desse ponto aqui. Vamos ver, peraí. Bom, agora aqui é o momento. Foi! 100. É, ele tem um desempenho modesto para os 139 cavalos que ele tem, né? Mesmo com gasolina, a gente esperava um pouquinho mais dele, mas ele vai bem, vai bem. Não podemos reclamar. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Dá essa força, se inscreve agora. Faz essa gentileza aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até nosso próximo capítulo. Fui!